A genética da prolificidade trazida pelo genes burula e vacaria podem ser introduzidas no rebanho ovino e gerar mais lucro para os produtores. A técnica está permitindo ganhos bem satisfatórios para quem já utiliza. Saiba mais detalhes dessa genética que pode proporcionar dois ou mais cordeiros por matriz. A mutação burula foi identificada entre ovinos da raça merino na Oceania. No começo da década de 1980, a Embrapa Pecuária Sul importou três carneiros da Nova Zelândia, portadores do gene, para utilização em pesquisas. Mesmo com resultados positivos, naquele momento a tecnologia não se mostrou viável comercialmente, uma vez que a ovinocultura da região sul era voltada prioritariamente para a produção de lã. Com a crise no setor de lã e a mudança da matriz da ovinocultura para a produção de carne, a genética que já estava presente nos rebanhos experimentais passou a ser uma alternativa para incrementar a rentabilidade na atividade. Desse modo, foram retomados os trabalhos científicos com a mutação e no início dos anos 2000, o pesquisador Carlos Hoff de Souza identificou o gene responsável pelo aumento da prolificidade, facilitando a realização de testes moleculares nos animais portadores. Depois que se identificou qual era a causa do fenótipo burula, em vez de ter que fazer o teste de progênina dos carneiros, através da taxa de ovulação das filhas, que é um processo que durava três anos, hoje, através de um teste laboratorial, a gente pode acessar o genótipo do carneiro em três horas. E esse aumento na rapidez do diagnóstico facilitou que a gente pudesse planejar com maior eficiência a introdução dessas mutações nos rebanhos produtivos. O gene burula foi, então, introduzido em rebanhos das raças Corriedale e Texel, inicialmente em nove propriedades familiares do Estado, com o objetivo de acompanhar as adaptações para o manejo de um número maior de cordeiros nascidos. Diretamente, eu acreditava que a ovelha não tinha mais futuro, por causa da introdução do sintético. E com a introdução do gene burula, eu acreditei, acredito, que é o único jeito de se ganhar bastante dinheiro com ovelha. Em contato com a Embrapa, e na mesma ocasião, fazendo uma viagem à Nova Zelândia e à Austrália, onde eles tiravam 150, 160% de cordeiro, se eles tiravam lá, também podia tirar aqui, com a assessoria da Embrapa, muito mais fácil. Eu convivi com dois caras excepcionais, que é o doutor Ferrui e o doutor Carlão. Então, eles me diziam, ah, tem que fazer tal coisa, eu fazia. E tudo o que eles preconizaram, eu fiz, e deu resultado. E eu acredito que quem puder usar essa tecnologia com a Embrapa, tem tudo a ganhar, não perde nunca. O produtor pode explorar tanto a introdução da mutação através de carneiros, homozigotos ou heterozigotos. O importante é que as fêmeas que vão ser usadas para reprodução sejam heterozigotos, porque os animais que possuem são homozigotos, ou seja, têm duas cópias desse gene, têm taxa de ovulação muito elevada e produzem mais cordeiros do que a gente gostaria de ir prejudicando a sobrevivência dos animais na época da aparição. De um modo geral, os dados indicam que nos partos gemelares, os cordeiros nascem menores e têm menor velocidade de ganho de peso. Mas o número de quilos de cordeiro desmamado é superior, entre 40% e 75% por ovelha parida, sempre que sobrevive mais de um cordeiro. Com o gene burula a gente consegue aumentar bastante porque a produção é muito maior. Então a gente consegue uma produtividade de 130%, 140% e isso aumenta a produção de carne. Antes das ovelhas parirem, a gente começa a trazê-las para a beira de casa e dar um farelo. Então elas começam a ficar mais bem alimentadas para parirem melhor. Essas ovelhas com parto duplo, elas parem no mês de junho, que já tem uma pastagem de azevem, aí em seguida elas já vão com os cordeiros para a pastagem. E as ovelhas que dão três cordeiros também vão para a pastagem com os três. Cuida, trazê-las para parirem na volta de casa, acompanha de perto, faz o máximo para não perder nenhum cordeiro. Quando nasce o mais fraquinho, a gente dá o colostro, ajuda a ovelha. Então esse é o cuidado que tem que ter para ter a produção maior. Para quem quer começar a usar a genética brula, sempre aconselho ter um planejamento. Se programar, ver qual é a área que vai disponibilizar, para poder atender e dar o cuidado necessário para que esse resultado seja positivo. Para lidar com partos múltiplos, é fundamental manter o plantel bem organizado para saber os momentos corretos em que a ovelha está em parição e os cordeiros também recém-nascidos serem bem atendidos. Mais à frente, você vai saber mais detalhes de como introduzir essa genética também aí na sua propriedade. No próximo programa, você vai ver mais reportagens sobre a genética e produção de cordeiros.